A questão não é nova, na verdade existe há décadas, mas tem se tornado cada vez mais intensa. Privatizar é o único caminho para o Brasil? Nos últimos dias tem se falado cada vez mais da privatização da Eletrobras e da concessão de pelo menos 15 aeroportos Brasil afora, entre eles o de Congonhas, em São Paulo. De acordo com os estudos de viabilidade das privatizações realizadas em 2019 e divulgado pelo portal G1, os novos investimentos nos 15 aeroportos devem totalizar cerca de 7,3 bilhões de reais, dos quais 3,4 bilhões somente em Congonhas. Mas é sempre bom lembrar que concessão não é exatamente privatização e a gente vai poder conversar sobre isso mais à frente com nossos convidados. Mas até mesmo a Jorge da Coroa Estatal do governo brasileiro, como a Petrobras e o Banco do Brasil, tem sido alvo de análises visando a uma futura, e se depender de alguns, rápida privatização. Mas afinal, essa é a solução? Há aqueles que a defendem, mas também há especialistas que acreditam que o caminho seja outro, e que manter empresas e ativos do governo como estatais seja a melhor saída. Mas será que não haveria uma outra alternativa? Justamente para discutir o respeito de privatizações versus estatização e outros possíveis caminhos? O Diálogos na USP, hoje com a participação do jornalista Luiz Roberto Serrano, recebe agora os professores Diogo Rosental Coutinho, professor de Direito Econômico e Economia Política na Faculdade de Direito da USP, e membro do Conselho Diretor do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e Eduardo Franco Luzinho, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, e economista com percurso acadêmico e de mercado com foco em finanças corporativas e fusões e aquisições. Professores, bom dia, bom dia Diogo, bom dia Eduardo, bom dia Serrano. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia, Marcelo, é um prazer estar aqui com você, com o Luiz Roberto, com o professor Eduardo. Eu agradeço o convite que vocês me fizeram, e para enfrentar a sua pergunta provocativa desde logo, a minha resposta seria a seguinte, privatizar está muito longe de ser a única saída para o país, bastante longe. Ela é uma possibilidade, eu nem consideraria a privatização tão importante assim, se a gente levar em conta o fato de que enfrentar os problemas que o Brasil tem hoje requer um projeto de desenvolvimento econômico consistente. Eu digo isso porque privatizar a empresa estatal requer um tipo de inteligência governamental, por paradoxal que isso possa soar, e isso inclui capacidade de planejamento, de desenho institucional, de gestão e acompanhamento, e isso também requer algum dispêndio de recurso público. Portanto, para alcançar os benefícios almejados pela privatização, é preciso enfrentar um certo trabalho, uma certa lição de casa, que é mais complexa do que supõe certos entusiastas, por assim dizer, do livre mercado. E isso suscita também uma discussão importante de política pública. Privatizar não deixa de ser uma política pública num certo sentido. E quem privatiza, Marcelo, vamos ver depois se o Eduardo concorda comigo, eu entendo que sim, tem um certo ônus de se desincumbir de um intrincado processo preparatório, que inclui, mas também vai além de estudos, de projeções financeiras, da construção de um possível arcabouço jurídico e regulatório, não é uma coisa simples. E os países em desenvolvimento, como o Brasil, são justamente países nos quais certos requisitos institucionais e de gestão são mais débeis e mais problemáticos do que em países ricos e desenvolvidos. E nesse sentido, a privatização assume certos contornos ainda mais desafiadores. E esses desafios, para além das suas tecnicalidades, eles também requerem consulta e debate transparente envolvendo a sociedade, ocasião na qual o governo que pretende privatizar precisa conseguir apresentar e justificar suas escolhas, tem que ser capaz de produzir, divulgar de antemão estudos e análises técnicas consistentes, não só sobre o valor de mercado das empresas que se almeja privatizar, mas também sobre a melhor forma de aliená-las. Isso porque, só para falar mais um instante, as agendas de privatização, elas também podem ser muito ineficientes, elas podem ser disfuncionais, elas podem ser corruptas, e elas, em alguns casos, elas também podem ser injustas no sentido de fragilizar certas políticas públicas ou desmobilizar ou enfraquecer a prestação de certos serviços públicos. Por isso, é importante ver a privatização com sobriedade. É claro que esse é um tema que implica paixões e visões de mundo, mas é, sobretudo, um assunto técnico. E a dicotomia Estado-mercado, vista assim de forma chapada, é uma dicotomia ruim. Já faz muito tempo, se é que houve esse momento na história, na história do pensamento econômico, em que pensar a contraposição de Estado versus mercado fizesse sentido. Desenvolvimento econômico, projeto de país, é muito mais a coordenação público-privada. Isso é que é importante. Como é que o Estado pode induzir o crescimento, pode participar dele de forma ativa, mas também como regulador, com outros chapéus, mesmo como um empresário que possui empresas estatais, a depender do caso, como formulador de política pública, sobretudo como planejador do futuro. Então, eu vejo que o debate sobre privatização precisa ser feito com muita cautela, e as privatizações precisam ser muito bem forjadas, muito bem planejadas, e eu não sei se é isso que a gente está vendo hoje em dia, Marcelo. Tiago, obrigado. Eduardo, é isso que nós estamos vendo hoje em dia ou não? Você concorda com o que o Diogo acabou de falar? O que você teria a dizer a respeito disso? Privatização é saída ou não? Bom, antes de tudo, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite. Acho que esse é um tema, como eu disse para você, Marcelo, ontem, é um tema oceânico, ou amazônico, uma fauna e flora riquíssima. Eu acho, primeiro, parabenizando a produção de organizar esse evento com um advogado e um economista. Eu acho que esse diálogo é crucial, como o professor Diogo falou, essas instituições, esses requisitos institucionais, que no Brasil eu acho que é um dos grandes desafios nossos, para fazer com que privatização possa ser uma solução eficaz. Eu queria fazer algumas ponderações antes, para a gente ter alguns conceitos claros na cabeça, que são conceitos importantes. Por que a gente privatiza? Por que o mundo tem promovido privatizações? E aí eu vou responder a tua pergunta, não vou fugir dela. Tá, será. Mas existem algumas linhas que falam, olha, o Estado, por uma série de razões, ele é mais ineficiente versus a iniciativa privada. Então essa é uma resposta, a outra resposta vem das contas públicas, mas o Estado está inchado, o Estado brasileiro está inchado, como outros Estados, então tem outras prioridades, e aí não teria o capital necessário para investir, por exemplo, em infraestrutura, o que a infraestrutura demanda. E existem aí várias estatísticas para suportar isso. E aí tem uma terceira linha, que é a linha mais ideológica, poxa, quem é que está levando o quê nessa história? A gente está sendo, o povo brasileiro está sendo escolhado, o que está acontecendo? Enfim, então existem esses debates, essas linhas, esses nortes ideológicos, como você quiser chamar. Tem uma questão também, o que é privatização efetivamente? Porque tem um conceito, vamos dizer assim, mais estrito, que é o que aconteceu com a Eletrobras. Vamos vender o controle de uma empresa estatal para o privado. Então essa é a privatização estrito-senso, vamos dizer assim. Mas tem outras formas de privatização, que eu vou chamar de lato-senso, que é você transferir para o privado direitos sobre o que a gente pode chamar de monopólio natural, monopólios naturais, e áreas estratégicas, que não necessariamente são monopólios naturais. Então, começando pelo mais fácil, áreas estratégicas a gente tem aí no Brasil a questão do petróleo, da exploração do petróleo, energia nuclear, transporte público, em certa medida pesquisa e desenvolvimento, o ensino universitário. Então são áreas sensíveis. E, por outro lado, a gente tem um monopólio natural. O que é um monopólio natural? Assim, é uma atividade, é um produto ou serviço que para a sociedade é melhor ter uma única empresa oferecendo esse produto ou serviço. Esse é um paradigma dentro da economia. Então, por exemplo, o exemplo clássico é água e esgoto. É melhor para a sociedade ter uma única empresa construindo essa rede de água e esgoto e provendo esse serviço do que ter várias empresas ao mesmo tempo. Imaginem na nossa casa se a gente tivesse vários canos para coletar ou prover água. Isso ia ser enviado. Então tem alguns monopólios que são tecnicamente naturais. E aí, esse monopólio, ele produz um poder, um poder de mercado que pode ser abusado. Então, enfim, esses monopólios naturais são objetos clássicos de uma privatização. Eles podem ser, porque o Estado pode dizer eu vou fazer, eu vou prover. Ou o Estado pode dizer assim, ok, eu vou delegar isso a um terceiro, a um terceiro privado por um tempo e eu vou regular, eu vou monitorar o desempenho desse privado. E aí que entra o advogado também, criando as leis e os incentivos e os contratos para incentivar que esse terceiro não abuse do seu poder de mercado. então tem essas duas dimensões que estão ocorrendo no Brasil e vêm ocorrendo no Brasil há muitos anos. Há muitos anos. Em alguns lugares com muita ineficiência, desastrosos, e outros lugares com resultados interessantes. Então, eu diria assim, a privatização é a solução mágica? Não necessariamente. mas eu particularmente acredito na privatização, nos méritos da privatização, só que ela precisa ser muito bem planejada, ela precisa ser muito bem executada, tanto no estrito senso quanto no latro senso. A minha primeira experiência com esse tema foi na minha tese de doutorado, lá no começo da década de 90, com a reserva de mercado para a informática. Houve um tempo nesse país, uma reserva promovida pelo governo militar na década de 70, onde se entendia que era uma área estratégica para o país a informática. Os computadores, os softwares. Ok, concordamos que até hoje é uma área crítica, mas o que se fez naquela época foi trancar o mercado brasileiro para que não houvesse nenhuma importação de um computador que não poderia se importar nada, tinha de se produzir no Brasil. Essa lei foi evoluindo não só para computadores, mas acabou abrangendo qualquer tipo de equipamento que tivesse um transistor, na época transistor, hoje é circuito integrado, chips. e aí ficou um negócio, a gente sobreviveu isso, nós passamos por isso como país de 76 até 92 mais ou menos, com o governo Collor. Então, eu fui estudar essa iniciativa, essa iniciativa é, de certa maneira, é como se fosse uma privatização, você trancar o mercado brasileiro e conceder à iniciativa privada o direito de explorar esse mercado, longe da concorrência internacional, por exemplo. E foi um desastre. Eu lembro que quando eu escrevi a tese, a gente publicou a tese no exterior, eu falei, bom, eu estou escrevendo um negócio, eu publiquei a tese em 95, a política tinha acabado em 92. Eu falei, bom, eu escrevi uma tese que já é história, uma tese sobre história econômica. e hoje, até hoje, é muito curioso, eu vejo citações desse trabalho em vários lugares do mundo, na China, na Indonésia, quer dizer, existe essa preocupação, como é que nós vamos proteger o que a gente chama de indústria infante estratégica. Então, de novo, este é um tema mundial, eu acho que não existe solução mágica, mas existe sim avanço, eu acho que a gente não dá para dizer que a gente não teve avanço na telefonia, por exemplo. Hoje, o Brasil é o quinto país com mais telefones móveis do mundo, quinto país. No setor elétrico, a gente teve um grande avanço, a gente tinha na nossa base, na nossa matriz energética, nós somos 59 gigawatts de capacidade instalada na matriz energética, isso em 95, 59 gigawatts. Este ano, dado de maio, nós temos 176 gigawatts, quer dizer, nós triplicamos essa capacidade instalada nesses 27 anos, a maior parte dessa expansão foi feita com capital privado, e a gente sabe o que a gente está passando com a energia elétrica, a gente sabe quanto custa, o quão importante é esse insumo, mas ainda há muita coisa que fazer. Então, assim, e aí vai, eu posso mencionar outros exemplos de avanços que existiram efetivamente por causa da privatização. Eu acho que isso, a gente não pode, a gente tem de, vamos dizer, de aprender com os erros e acertos que estão feitos e reconhecer que houve avanço. Agora, temos muito pela família. Essa é a minha resposta. Ótimo, Eduardo, obrigado. Eu queria trazer o jornalista Roberto Serrano para essa nossa conversa. Também, Serrano, por favor. foi falado aqui sobre a reserva de mercado na área de computação. Essa reserva de mercado que realmente era combatida, ela nasceu quando a Marinha importou fragatas da Inglaterra que eram todas já computadorizadas, o comando, e o pessoal da Marinha olhava aqui e falava meu Deus, o que é isso? Como é que é isso? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Aí, eles fundaram a Cobra, uma empresa estatal para começar a desenvolver computador do Brasil, e, na sequência, veio a reserva de mercado que provocou um enorme debate, e acabou, um dia, foi acabada, porque ela estava travando e onerando, inclusive, a balança de pagamentos, porque você tinha que importar tudo isso, etc. A questão da privatização ou não é antiga, certo? Nós podemos dizer que houve um debate entre liberais, tipo Bulhões, Roberto Campos, e os estatizantes, tipo Celso Furtado, etc., o papel do governo, que vem ao longo da história dos anos 40 e 50. E as iniciativas de privatização, elas tomam fôlego nos governos liberais no fim do século passado. Hoje, o Valor publica uma tabela em cima das questões da Eletrobras, mostrando que a Uzi Minas foi privatizada em 1991, a CSN em 1993, a Embraer em 1994, a Light, privatizada para brasileiros, depois teve essa venda para a Boeing, que não deu certo e voltaram atrás, a Light em 1996, a Vale em 1997, a Telebras, um exemplo bem-sucedido em 1998, o Banespa em 2000, mas outros bancos estaduais também foram privatizados na época, e a Eletrobras agora, em 2022. Enfim, essa é uma questão que se arrasta no Brasil de maior ou menor grau. e, se nós falarmos da Petrobras, a Petrobras, nos anos 1950, ela não nasceu estatal puramente. Getúlio Vargas, que, no governo eleito dele, tinha certeza que ele não ia conseguir aprovar o projeto. o que foi aprovado foi o projeto da UDN que previa a participação privada também. Foi o caminho possível. E a Petrobras está aí hoje no meio desse enorme rolo que vocês estão acompanhando nos dias atuais do preço combustível com os estados de S&S para baixar, etc. Agora, eu acho que há setores que são vitais para o Brasil permanecerem estatais, públicos, governamentais. Eu citaria, eu perguntaria aos professores, tem cabimento discutir a privatização da Caixa Econômica do Banco do Brasil, da Petrobras e até mesmo dos Correios? Jogo essa pergunta é para vocês. Perfeito, Serrano. Eu queria começar com o Diogo e depois passar para o Eduardo para te manter essa tabelinha aqui. Muito bem. Obrigado. Luiz Serrano, Luiz Roberto, eu vou responder a sua pergunta. Eu acho, minha opinião é de que não há razões que justifiquem no momento bons motivos para privatizar nem a Caixa nem o Banco do Brasil nem a Petrobras. Eu acho, entendo que se um governo quiser fazer um debate público envolvendo potencial alienação dessas empresas públicas, ele tem o direito de fazer. Agora, como eu disse antes, isso precisa ser feito com motivação muito clara. É preciso ter razões, argumentos e um projeto muito transparente e muito claro, inclusive para o dia seguinte da privatização, porque quando a gente privatiza empresas estatais, sejam elas prestadoras de serviço público ou não, é preciso sempre pensar no que vai acontecer com quem comprar e no ambiente jurídico, regulatório, institucional em que este comprador vai atuar. Nada disso é simples e quando o atual governo, que é um governo obcecado com uma espécie de ideário ultraliberal que não vem acompanhado de suficiente consistência, além de ser um governo autoritário, quando isso é discutido assim de forma fluida, torna-se temerário, inclusive em ano de eleição, discutir privatizações assim. Pegue o caso da Petrobras, que é uma empresa integrada, verticalmente integrada, que tem uma função estratégica sim, e eu falo em posição estratégica não de uma perspectiva meramente ideológica de alguém que acha que tudo tem que ser estatal. Eu não acredito que tudo tem que ser estatal, mas a Petrobras é realmente uma empresa importante para o país. então as coisas não podem ser feitas assim apenas porque conjunturalmente ou circunstancialmente por razões políticas eleitorais ou por causa de uma determinada crise envolvendo o preço do combustível ou o preço do óleo diesel, o que quer que seja, as coisas não podem se misturar. Então, de novo, a privatização é algo muito importante e delicado para ser feito a toque de caixa. Se é verdade que empresas estatais podem ser menos eficientes que empresas privadas, é igualmente verdadeiro que essas empresas podem deixar de atender a certas expectativas e objetivos de interesse público por falta de clareza, por falta de planejamento, por processos de privatização mal feitos. os processos de privatização têm uma economia política por trás. Sempre alguém vai ganhar. É possível que gente e interesses de consumidores ou outros interesses organizados ou menos organizados percam. É preciso discutir quem decide, quem controla, quem regula, quem vai gerir contratos, quem vai arbitrar conflitos. Como é que essas decisões vão ser convertidas em novos arranjos e construções jurídicas ou construções institucionais? Nesse sentido, a privatização passa pela habilidade de se construir, falo isso com o chapéu de alguém que é da área do direito, um figurino jurídico adequado dentre as distintas possibilidades e combinações que se apresentam, a esse figurino, a esse tipo de escolha correspondem diferentes ferramentas e processos. Como disse aqui o Eduardo, uma privatização pode, em termos práticos, se traduzir numa transferência de ativos por meio de leilões, pode ser uma venda em bolsa, como é o caso da Eletrobras, mas também pode ser, num certo sentido, mais lato, como disse também aqui o Eduardo, uma desestatização na forma de concessão de serviço público, combinada com um arcabouço regulatório, pode ser uma PPP, pode ser alguma forma de terceirização com participação minoritária do Estado, pode haver muitas possibilidades e formatos diferentes, ou seja, o tudo ou nada não é um bom ponto de partida, não é um bom ponto de partida. O que, eu repito, nós não enxergamos hoje, porque esse debate está contaminado por uma visão de mundo obcecada com a capacidade do mercado regular-se a si mesmo e com a capacidade do Estado de não, com a premissa, contaminada pela premissa de que o Estado é intrinsecamente ineficiente, que as empresas estatais são ruins por natureza. Deixa eu só por um dado, deixa eu só por um dado, contaminado também pelas necessidades de caixa do governo, que acaba pegando o dinheiro da estatização e joga no bolo do déficit assim para pagar as contas atrasadas, o que é um péssimo negócio, pelo menos do meu ponto de vista. Sem dúvida, eu estou de acordo com você, Serrano. é realista pensar que esse tipo de coisa pode ser um objetivo da privatização, pagar dívida pública e fazer esse tipo de opção, mas não é a realidade necessária de um processo de privatização. A gente não privatiza exclusivamente para tapar buraco. A privatização tem que ser mais do que isso, ela precisa ter boas razões. E, de novo, sem querer soar repetitivo, eu não enxergo nos debates que a gente vê hoje boas razões para quase nenhuma das privatizações que é propalada a cada semana pelo ministro da Economia ou pelo presidente da República. Peguem o exemplo, entre vários, da privatização do SERPRO, que é uma estatal federal de processamento de dados. O SERPRO é uma empresa que tem uma função híbrida de prestação de serviços privados, mas é também um implementador de política pública. Como é possível um governo pretender privatizar uma empresa como o SERPRO sem pensar nas consequências que seriam desastrosas na hipótese de um agente econômico privado comprar um SERPRO e ter que cuidar de dados pessoais da justiça eleitoral, do CPF, do DETRAN? O SERPRO cuida de dados pessoais e, como eu disse, é um agente partícipe na implementação de política pública. Como é que é possível imaginar uma privatização que não seja extremamente complexa e cuidadosa? Nós não vemos esse tipo de coisa ser discutida. O que nós vemos são arrobos. Arrobos políticos que vêm ao humor do processo cotidiano e eleitoral, um ano em que essas coisas estão se tornando muito agudas e isso é muito perigoso. Eu realmente espero que a incapacidade e a incompetência do governo federal sejam suficientes para evitar que as privatizações aconteçam esse ano. A gente não sabe o que vai acontecer na eleição e eu espero que não dê tempo de privatizar desse jeito nada neste ano porque se isso acontecer é possível que essas privatizações não venham a acontecer mais e se um dia vierem a acontecer talvez elas possam em alguns casos ser cogitadas com mais cuidado. Perfeito, é isso Eduardo, quer dizer como o Diogo acabou de falar que não há boas razões para esse afã privatizante digamos assim do governo atual e aí eu queria incluir, quer dizer não há nem boas razões nem política de estado política pública pensando nisso para emendar com o que o Serrano tinha colocado o que você acha disso? deixa eu só fazer uma observação claro você está juntando aí um presidente que vem do exército do qual foi pulso e coisa e tal etc mas tem uma formação de dar preferência ao estado com um ministro altamente liberal privatizante e coisas desse tipo que tiveram vários choques ao longo do governo e que no momento crítico como o atual entende de dificuldade de caixa e coisas desse tipo estão unidos em fazer políticas ou privatizantes ou políticas intervencionais fazer caixa não e para ganhar voto ganhar voto sim ou seja são dois polos que se unem para continuar juntos em Brasília só e Sérgio Eduardo é por aí mesmo? eu vou eu gostaria de tentar responder a tua pergunta anterior você mencionou quatro estatais e eu vou aqui antes de vir para esse programa eu pensei eu falei assim olha esse programa em ano eleitoral ele apresenta um desafio adicional que é o calor dessa eleição que está aí diante de nós e que vai ser enfim histórica então eu vou fazer as minhas ponderações tentando tirar o momento atual o momento atual tentando olhar isso de uma maneira evitando esse responder esse momento atual primeiro eu acho que corrupção incompetência são fenômenos da natureza humana quer seja privado quer seja público então assim a gente achar que o privado não é corrupto não é incompetente não é verdade simplesmente não é verdade por isso que é muito importante se a gente for privatizar qualquer que seja empresa a gente poder ter um arcabouço institucional como o professor Diogo falou que proteja a sociedade contra excessos inclusive contra corrupção e incompetência privada em relação a essas quatro empresas que você mencionou o que eu posso dizer como consumidor o correio eu acho que ele deixa ele tem um serviço ruim ele tem um serviço ruim como consumidor ele tem um monopólio de uma atividade e durante anos exceto o ano passado o correio deu prejuízo então é uma coisa impressionante como é que uma empresa que tem um monopólio de alguma coisa dá prejuízo quer dizer tem alguma coisa errada e presta um serviço ruim um serviço crítico um serviço logística que está sendo prestado de outras maneiras pelos aplicativos pelos Ubers da vida causando uma série de transtornos e riscos para as pessoas que operam essa atividade de logística que poderia pelo menos em boa parte ser fornecida pelo correio é a primeira coisa segunda coisa Banco do Brasil vou dar meu depoimento como consumidor eu fui tentar na época uns anos atrás eu estava cansado desse oligopólio bradesco Itaú Santander que cobram tarifas altas eu fui tentar abrir uma conta no Banco do Brasil eu fui numa agência perto do meu escritório três horas da tarde olha eu queria abrir uma conta ah você tem que falar com o gerente ok mas ele está em almoço volta amanhã oh três horas da tarde bom tá legal voltei no dia seguinte às onze horas da manhã por favor eu queria falar com o gerente ah ele está no horário de almoço eu não consegui abrir a conta então assim tem alguma coisa errada agora o que fazer com o Banco do Brasil o que fazer com a Caixa o que fazer com o Correio concorda precisamos estudar precisamos ver a melhor maneira o que a Caixa econômica é boa de fazer o que o Banco do Brasil é bom de fazer que cabe que seria interessante ter o Estado controlando e o que o Correio também é importante fazer a gente sabe que o Correio ele atinge cidades longínquas do Brasil e talvez na iniciativa privada não atingisse ou talvez atingisse se o edital da privatização obrigasse a um investidor privado a suprir essas cidades longínquas do seu serviço bom então esses são meus comentários mais genéricos mais superficiais e de novo do ponto de vista de quem é consumidor agora falando um pouco da Petrobras aí eu acho que esse é um tema que vale a pena sim a gente se debruçar sobre ele nós temos uma riqueza enorme no pré-sal por exemplo nós temos aí o monopólio da Petrobras sobre a exploração de petróleo ele foi quebrado em 95 barra 97 então houve uma série de rodadas da agência nacional de petróleo para promover a entrada de novos players essa essa organização evoluiu tal eu sei que hoje a Petrobras ela ainda controla 90 e poucos por cento da exploração de petróleo no Brasil a Petrobras ela institucionalmente ela é muito poderosa ela é muito poderosa e aí nós temos o seguinte dado senhores aí eu estou falando de números números que vem da agência nacional de petróleo eu vou pegar aqui era o gráfico que eu queria mostrar para vocês mas a gente não consegue mostrar em 94 nós tínhamos um total aí tem um número que é muito importante que é assim é o total de reservas do país dividido pelo total de produção nós tínhamos 24 anos quase 25 anos de reservas comparado com a nossa produção isso foi ao redor de 94 hoje nós estamos com 11 anos de reservas então assim apesar da nossa produção ter aumentado muito apesar da gente ter conseguido essa autossuficiência no petróleo no consumo de petróleo nossa a nossa a nossa capacidade de produzir reservas está caindo então isso assim no meu humilde ponto de vista tem a ver com investimento em exploração que é um investimento de altíssimo risco e que está em boa parte ainda na mão da Petrobras nós temos então nós estamos falando de um patrimônio nacional que está sendo explorado está sendo explorado poderia ser mais explorado eu acredito que sim eu acredito que sim né é aí tem uma discussão poxa mas produzir petróleo e o CO2 e o arranjo climático né e o aquecimento global sim nós temos esse problema no mundo todo né eu tenho um americano chamado Daniel Yergin ele é um grande conhecedor dessa área de petróleo ele falou olha o livro dele que ele lançou o ano passado né ele fala nos anos 90 80% da produção de energia no mundo vinha de combustíveis fósseis 80% hoje é ainda 80% quer dizer o mundo cresceu nesses anos todos a gente ainda depende do combustível fósseo né então assim as energias renováveis elas estão crescendo a oferta de energia renovável está crescendo mas não a ponto de substituir o combustível fósseo e nós temos uma riqueza enquanto nação de petróleo e gás natural gás natural nós estamos queimando nas plataformas do pré-sal estamos queimando a gente podia ter investido em infraestrutura investido em liquidificação a gente poderia estar exportando esse gás de perfeito para a Europa que está aí refém da política do Putin né a gente podia então tem uma série de oportunidades nesse setor específico que a gente ao meu ver na minha opinião a gente está deixando de aproveitar e assim por mais competente que seja a Petrobras não estou desconfiando da possibilidade da Petrobras ela é uma empresa a gente podia ter outras empresas dividindo esse esforço nós sabemos também que a Petrobras governo pós-governo liberal ou não liberal o que que seja tem a tentação e usa a Petrobras para congelar preço de combustível isto é extremamente prejudicial a Petrobras né então nos Estados Unidos não tem isso as empresas as empresas petróleas são empresas privadas tinha um grande monopólio a Standard Oil ela foi quebrada em mais de 10 empresas essas empresas competem se tem entrada de empresas estrangeiros o presidente americano ele está sempre de olho no preço da gasolina porque cada cada vez que aumenta o preço da gasolina é menos voto que ele vai ter mas existe então o mercado e os Estados Unidos senhores ele conseguiu ele ele era um grande exportador de petróleo ele perdeu essa capacidade de exportar petróleo porque consome muito ele se tornou dependente do petróleo estrangeiro né e hoje ele voltou a ser um grande exportador por quê? por causa do shale gas do shale oil né do enfim do gas e óleo de x isso tudo com iniciativa privada comentando iniciativa privada então assim veja eu acho que a gente tem de olhar para esses modelos e ver o que a gente consegue aprender eu assim honestamente eu sinto muito pela Petrobras por essas ingerências políticas que ela sofre né isso isso impede a Petrobras de fazer vários investimentos estratégicos para isso e para ela mesmo como empresa né então assim eu acho que a gente tem de olhar sim para a Petrobras não obviamente não agora nessa eleição não é o momento não é o momento não é o momento mas eu acho que todas essas empresas a gente tem de olhar para elas e ver e colocar índices de performance pô então tá você quer ter um monopólio tá você vai me dar então olha aqui ó essa razão reserva para a produção tem de aumentar poxa como assim não está aumentando né desculpa eu acho que eu falei bastante não perfeito mas em cima disso o que eu queria dizer para vocês então afinal qual deve ser a opinião de vocês o tamanho ou o papel do Estado no mercado tem aqueles que defendem que o Estado deve ter cada vez um papel menor né outros não quer dizer dentro disso quem está discutindo o que vocês acreditam que papel o Estado pelo Estado brasileiro no caso deve ter nesse mercado ele deve diminuir esse papel e aí claro passando seus ativos para empresas privadas ou manter como vocês estão comentando também manter aqueles estratégicos né que não é também aquele foror privatizante o que você acredita Diogo só colocando uma coisa na sua pergunta será que o Estado não deveria cuidar de educação habitação popular saúde serviços para uma população que é carente na sua maioria em vez de estar envolvida nesses grandes negócios que são típicos de empresa a não ser alguns estratégicos sim perfeito Diogo por favor bom essa é uma pergunta importantíssima e e muito intrincada e e e é muito polêmica né eu entendo e o Estado precisa se ocupar de saúde de educação de habitação mas eu devo dizer também serrano em país desenvolvido nenhum nenhum país da OCDE nenhum país industrializado rico chegou aonde chegou sem ter contado com uma participação muito ativa do Estado em muitos setores em muitos campos da economia de forma tal que é equivocado nao meu ver e um tanto ingênuo achar e o papel do Estado pode ser de algum jeito comparado ao papel dos mercados do desenvolvimento econômico são coisas que não necessariamente se excluem e o que eu devo dizer é o seguinte o papel do Estado é entre outros muito importantes um papel de promover coordenação público-privada o Estado tem que constituir e regular mercados de modo que eles funcionem do modo mais eficiente possível seja do ponto de vista concorrencial seja do ponto de vista das características e peculiaridades setoriais de cada um desses mercados logo o papel do Estado na economia contemporânea e ainda mais um país em desenvolvimento que tem tanto déficit de infraestrutura tem tantas carências e tantas desigualdades como o nosso Brasil é o papel de usar de forma inteligente uma caixa de ferramenta inclusive caixa essa que a própria Constituição Federal e a legislação criaram na qual existem diferentes instrumentos o instrumento do planejamento econômico o instrumento da regulação o instrumento das políticas públicas o instrumento da empresa estatal o instrumento da privatização mesmo quando a gente privatiza isso depende do Estado o desenvolvimento econômico depende do Estado isto não quer dizer que necessariamente eu estou defendendo aqui uma visão tacanha em que não há lugar para o mercado nós vivemos numa sociedade governada por um regime misto Estado e mercado é ilusório é contraproducente é ruim trabalhar com essa dicotomia ou como se menos mercado significasse necessariamente mais Estado e vice-versa porque são papéis que não necessariamente algumas exceções se sobrepõem o papel do Estado é inegável como coordenador de um processo de desenvolvimento econômico como indutor do desenvolvimento econômico e isso vai mais além de saúde educação e habitação o papel do Estado na indústria é central o papel do Estado nos serviços é central o papel do Estado na inovação é central o papel do Estado na proteção do meio ambiente é central o papel do Estado na redução da desigualdade é absolutamente central o mercado não faz nada disso sozinho o mercado não faz nada disso sozinho aliás o mercado não tem condições de regular a si mesmo adequadamente e mais do que isso não existe capitalismo sem Estado a ideia de que o capitalismo funciona com um Estado exógeno é uma falácia de novo isso não quer dizer que o Estado tem que fazer tudo que o Estado tem que ser autoritário que o Estado tem que ser repressor dos espaços nos quais o mercado funciona bem ou pode funcionar melhor do que a ação governamental a inteligência do Estado pressupõe entre outras tantas coisas a capacidade de analisar onde ele Estado deve atuar e onde ele não precisa atuar só que para isso tem que ter clareza tem que ter discernimento e tem que deixar um pouco certas ideologias de lado então eu sou alguém para resumir o ponto que acredita que num regime democrático há um papel absolutamente central para o Estado no desenvolvimento econômico sem que isso se traduza em estatismo e em autoritarismo e falta de transparência Prefeito Diogo obrigado queria trazer para o Eduardo o Diogo comentou duas frases duas expressões a caixa de ferramentas que nós temos aí que o Estado tem na mão e o papel do Estado que é constituir relações público-privadas esse Estado tem conseguido fazer isso tem sabido mexer nessa caixa de ferramentas e tem constituído essas relações ultimamente nos últimos anos para aproveitar a colocação acho que não em algumas áreas sim outras áreas não eu acho primeiro eu queria dizer que eu concordo 100% absolutamente 100% com o que o professor Diogo falou 100% acho que de novo a iniciativa privada a privatização é a palavra mágica não a gente já teve exemplo disso no Brasil do século do começo do século XX nós tínhamos um duopólio no setor elétrico Light Amsport eram duas empresas americanas ou canadense e americana e tinha um monopólio sobre geração de energia elétrica no Brasil não deu certo o Brasil teve crises de abastecimento no começo do século e aí veio se criou a Eletrobras se criou Furnas e pronto e o Estado construiu uma base importantíssima de geração de energia só que essa capacidade de investimento foi se exaurindo e aí então a gente passou lá 50 e tantos anos com a Eletrobras fazendo os investimentos que ela podia fazer também de novo controle da conta de energia para fazer controle de inflação o mesmo mal que acomete a Petrobras hoje entendeu aí até que em certo momento vamos privatizar o setor elétrico e aí nós temos resultados interessantes que a gente não conseguiu ter com o governo naquele momento que o governo estava vivendo porque no momento anterior lá em 1920 e tal o governo fez um belíssimo trabalho entendeu então assim também existem momentos dos governos eu acho que uma das coisas por exemplo o pré-sal eu não sei se o pré-sal teria sido descoberto se não fosse a Petrobras também essa é uma pergunta injusta de se fazer mas eu acho que se o setor de petróleo no Brasil tivesse 100% na mão de privados talvez eles não estivessem olhando para lá para o pré-sal talvez talvez não então a Petrobras foi importante em nenhum momento senhores por favor entendo que a minha posição é de privatização radical não é isso eu acho que a gente tem de fazer acho que a privatização tem os seus méritos especialmente quando feita quando o desenho de privatização e o seu monitoramento é bem feito aí eu acho que tem mérito a gente tem provas disso também né eu acho que um papel fundamental do Estado e a gente estuda isso em economia a gente tem um conceito em economia chamado custo de transação custo de transação é um conceito lindíssimo é um conceito assim quanto custa para eu ter certeza que o meu contrato com a pessoa que eu estou a empresa que eu estou comprando um produto ou um serviço quanto custa para que esse contrato realmente seja executado esse contrato pode ser formal ou pode ser informal então quanto custa esse monitoramento esse reforço das relações de troca entre os agentes privados e públicos eu acho o governo qualquer governo tem um papel imenso na redução desse custo de transação isso é um papel eu acredito que isso é um papel do Estado através de leis de um executivo forte de um judiciário forte e de um legislativo forte obviamente respondendo a sua última parte da pergunta nós estamos diante de uma crise institucional então obviamente isso está afetando os custos de transação e a inflação é um termômetro disso espero que eu tenha respondido a pergunta já é perfeito Eduardo obrigado aproveitando o que você falou todas as iniciativas estatizantes dos anos 30, 40 etc teriam sido fundamentais para dar partida para um tipo de desenvolvimento que fez crescer um país de base capitalista inclusive e todo esse movimento essa preocupação com estatização teria que ser pensada dentro de um molde que o professor Diogo Rosenthal falou está certo o quanto que ela vai continuar empurrando para frente o desenvolvimento da economia seja estatal de um lado privada de outro etc etc a função do estado muda é isso principalmente o que o Diogo falou é isso Diogo Rosenthal comentar depois o Eduardo olha as funções do estado vocês me escutam sim sim está perfeito as funções as funções do estado elas mudam conforme a conjuntura conforme as circunstâncias mas do ponto de vista genérico elas de um certo ponto de vista mais genérico elas se mantêm por exemplo a função de regular mercados a função de pensar o futuro de estruturar meios que sejam consistentes com determinados fins que se almeja alcançar ou seja a função de planejar a função de promover coordenação traduzido aqui na linguagem mais econômica pelo Eduardo como reduzir custo de transação a função de estimular investimento a função de estimular inovação tecnológica essas funções são permanentes o que essas funções que são permanentes precisam fazer é se adaptar a certos contextos que esses sim mudam e aí a ação do estado precisa ser minimamente capaz de se atualizar de se de aprender com o processo de implementação de incorporar conhecimento de ter margem de manobra para tentativa e erro para incorporação de aprendizado eu diria então que a resposta para a pergunta é sim e não porque essas funções do estado permanecem as mesmas de uma certa perspectiva mais genérica mas elas não são as mesmas se você olhar de um certo ângulo mais específico por duas razões porque as funções do estado são sempre setoriais e cada setor da economia requer um tipo de atuação governamental não dá para dizer que o papel do estado nas telecomunicações é igual ao papel do estado no setor elétrico ou no setor de gás petróleo ou na vigilância sanitária isso é uma coisa então o setor importa e os setores são dinâmicos e além disso mesmo considerando a diversidade entre setores as funções do estado na economia também mudam conforme a conjuntura econômica conforme o cenário neste sentido digamos assim mais aplicado e aí tem tem que pensar na capacidade de adaptação na capacidade de discernimento dos governantes e do corpo técnico eu acredito na burocracia como uma coisa muito importante uma nota de rodapé que eu quero fazer aqui é a seguinte nenhum estado nenhum país vai para frente se ele desmantelar as suas capacidades de gestão e de implementação desvalorizar o corpo técnico a burocracia no melhor sentido da palavra é aniquilar a possibilidade de pensar o desenvolvimento econômico e eu digo isso porque tanto a politização exacerbada de cargos técnicos em qualquer governo quanto quanto a perseguição política o desrespeito à autonomia a liberdade discricionária no bom sentido da palavra que os gestores públicos têm e precisam ter isso mina a capacidade de gestão de política pública a capacidade de implementação de projetos de desenvolvimento então é preciso ter em qualquer governo um Estado capaz seja do ponto de vista da entrega técnica daquilo que se almeja ofertar em termos de política governamental política pública seja do ponto de vista das capacidades políticas no sentido de que essas entregas têm que ser transparentes e têm que ser debatidas com a sociedade brasileira uma decisão de privatização para voltar ao nosso tema aqui não pode ser uma canetada não pode ser uma canetada de um determinado governo feita sem debate público como a gente tem visto essas últimas discussões sobre privatização é claro que sempre vai haver oposição à privatização mas é preciso ter mais debate não dá para dizer assim olha não gostei do que o fulano do Serpro me disse então eu vou privatizar o Serpro por uma mera vendeta ou então não estou gostando do que o presidente da Petrobras fez um presidente aliás que eu mesmo pus lá então vou vender a Petrobras porque eu estou aborrecido eu estou melindrado com a política não dá para fazer assim isso é primitivo primitivo Perfeito, é isso aí por aí o caminho que você tem a dizer a respeito eu novamente concordo 100% com o professor Diogo eu acho que à medida que a tecnologia vai mudando não só as contas públicas o estado das contas públicas mas a tecnologia o papel do estado vai mudando realmente mas tem alicerces básicos principalmente num país desigual como o nosso realmente o governo tem um papel fundamental eu acho eu falei lá do aumento do custo de oportunidade houve certos avanços também recentes eu posso mencionar que a autonomia do Banco Central com o objetivo de combate à inflação eu acho que a inflação é um grande a inflação descontrolada é um grande é muito prejudicial a sociedade como um todo especialmente as classes com menor renda que estão mais expostas aos efeitos do inflacionário então eu acho que essa conquista da autonomia do Banco Central que já vem sendo debatida há mais de 10 anos e foi finalmente almejada recentemente eu acho que isso foi uma grande conquista no setor agrícola também reduzindo o custo de transação uma série de iniciativas do governo por exemplo para digitalizar a cédula do produtor rural para digitalizar o acesso aos cartórios isso tudo ajudou a diminuir mais a tecnologia a tecnologia de satélite isso tudo veio a reduzir o risco de crédito do setor agrícola que é uma locomotiva desse país então eu quero dizer que houve avanços para todo mundo para a gente também ver que teve coisas que avançaram apesar de todas as coisas que estão retrocedendo houve certos avanços no meu entender certos avanços em certos setores eu acho que uma questão muito interessante que apareceu recentemente foi a questão de cobrar mensalidade na universidade pública para quem pode pagar claro eu acho que isso apareceu nesse momento de eleição com todas as implicações que isso pode ter em termos de populismo enfim mas essa é uma discussão que a gente precisa ter também que pena que ela apareceu agora mas eu espero que ela não desapareça com o final das eleições porque é isso poxa faz sentido uma pessoa que tem uma renda de sei lá quantos salários dezenas centenas de salário mínimo ter o seu filho na USP e não pagar mensalidade isso pode ajudar a USP a fazer outras coisas com esse dinheiro a USP até teve um professor do INSS ou outro professor que falou da gente em algum momento eu acho que foi o Bresser Pereira que trouxe o modelo americano de universidade onde as universidades algumas universidades são públicas nos Estados Unidos eu mesmo estudei numa universidade pública nos Estados Unidos só que ela paga e que tinha uma interação com a iniciativa privada tinha um fundo patrimonial de bilhões de dólares que trazia pesquisa para a universidade que remunerava bem os seus professores seus pesquisadores e fornecia infraestrutura para os seus alunos então assim eu acho que tem no meio de várias confusões que estão acontecendo tem alguns debates que estão aparecendo que eu acho que são muito interessantes é que eu espero que a gente não perca quem quer que seja o novo presidente ou a nova presidenta sei lá só para comentar que esse debate sobre cubo livre universidade pública vem desde 1964 quando tinha o acordo Mac-Uzade que era introduzir o modelo americano no Brasil desde aquela época foi alvo de passeatas e protestos etc das quais eu participei em todas e eu estou vendo que aqui a USP está indo no sentido de abrir as portas para quem não tem dinheiro mas tem capacidade para cumprir melhor a sua função de ajudar não só a formar quadros técnicos etc etc mas de abrir portas para a ascensão social dessas pessoas que serão formadas dentro da universidade enfim existe esse outro lado pelo menos a Universidade de São Paulo está indo nesse sentido que é diferente do que essa questão que foi colocada agora perfeito bom essa é uma questão que daria um outro programa na verdade que ela é extença mas nós estamos quase chegando a nossa reta afinal eu sei que o Diogo também tem um compromisso não pode se estender muito mais mas eu queria trazer uma última coisa para vocês na minha parte se o Serrano quiser também fazer uma última colocação quer dizer na verdade tudo isso que nós conversamos se há se a gente pode dizer que há uma se há uma terceira via ou nós ficamos reféns nessa dicotomia estatização privatização se há formas de levarmos o Estado o mercado e principalmente a sociedade para um caminho melhor o que você acha Diogo? Obrigado Marcelo excelente essa sua questão porque ela nos permite aqui questionar em que medida essa dicotomia Estado versus mercado faz algum sentido eu já pontuei algo a esse respeito e eu gostaria de reafirmar a minha visão de mundo segundo a qual não faz nenhum não é não é auspicioso não é uma coisa que a gente que nos ajude pensar as coisas dessa forma eu não acredito que Estado e mercado devem ser devam ser pensados ou contrapostos dessa forma como alternativas o papel do Estado é um o papel dos mercados é outro eles podem se transformar ao longo do tempo pode haver razões que justifiquem privatizações hoje por exemplo as privatizações do setor de telecomunicações mostraram historicamente que fazem que fizeram sentido a gente tem mais competição apesar de muitos problemas regulatórios e problemas envolvendo os direitos do consumidor essas privatizações geraram alguma dinamização geraram algum tipo de benefício geral no passado isso era uma questão menos clara então mesmo que com o passar do tempo as funções do Estado e as funções do mercado possam se alternar aqui ou ali pensar Estado contra mercado ou vice-versa é alguma coisa que mais atrapalha do que ajuda quem quer que seja sejam os mais liberais sejam os mais digamos keynesianos mais intervencionistas ou mais desenvolvimentistas como queira tanto um grupo quanto outro pode se prejudicar muito e pode empobrecer muito o seu debate se enxergar as coisas desse jeito então repetindo uma coisa que me parece muito importante se o capitalismo em larga medida depende de coordenação público-privada para viabilizar crescimento crescimento com justiça social crescimento com proteção do meio ambiente com respeito aos direitos humanos etc etc é preciso que mercado seja regulado seja regulado num sentido muito amplo mas também num sentido específico e setorial e que ele seja coordenado pelo Estado ou seja o Estado ele é agente econômico mas tanto quanto ou mais do que isso o Estado é o coordenador das relações privadas não no sentido de que ele as substitui mas ele as para as relações privadas o Estado tem um papel de dar contornos o Estado é através do direito através da regulamentação jurídica das instituições públicas mas também das instituições privadas é um artífice importante do mercado então é ilusório enxergar essa dicotomia como se o Estado pudesse ser substituído pelo mercado em tantas coisas quanto alguns pretendem a questão é muito mais como o Estado faz com que grau de competência com que grau de transparência o Estado é capaz de fazer as coisas e pressupor que o Estado é sempre incapaz e que o mercado é melhor é tão ruim quanto pressupor que o Estado é capaz de fazer tudo sozinho e que o mercado só quer saber de interesses privados e que nunca é capaz de produzir nenhum tipo de ganho de bem-estar coletivo o que não é verdade o capitalismo também entrega melhoria das condições de vida o que é que a gente tem dez marcas de pasta de dente no supermercado dez marcas de sucrilhos no supermercado porque o capitalismo entrega entrega isso então as coisas não são não podem não devem não podem ser vistas de um jeito tão simplório essa dicotomia eu insisto ela é muito contraproducente ela atrapalha muito seja quem é defensor ou defensora de um estado mais proativo seja quem é um liberal no sentido mais econômico da palavra ou no sentido mais político da palavra e entende que o estado deve se resguardar e deve se ater a certas áreas consideradas mais estratégicas obrigado Eduardo por aí quer dizer essa dicotomia só atrapalha mais atrapalha do que ajuda concordo 100% com o professor Diogo 100% brilhante explanação brilhante 100% não tenho nenhum reparo a colocar eu acho que um exemplo muito interessante e voltando ao tema das universidades é a instalação das cotas da instalação das cotas eu acho que esse é um programa necessário é um programa que no meu ponto de vista está trazendo está sendo eficiente é um programa que eu acho que na iniciativa privada não sei se teria tido essa dimensão que teve através da intervenção pública de 50% das vagas da USP hoje poderem ser ocupadas por estudantes de baixa renda eu acho que todos esses comentários que eu fiz sobre pagar a mensagem da USP obviamente reforçando eu estou falando cobrado de quem pode pagar está certo? que a gente sabe que a gente tem alunos que podem pagar isso para quê? para reforçar a universidade inclusive para apoiar esses alunos que muitas vezes eles entram na universidade mas não tem como pagar o transporte público moram longe da universidade o absenteísmo é uma questão importante então eu acho que esse é um exemplo de vamos dizer de uma intervenção estatal extremamente oportuna necessária nesse país que a gente vive e é um exemplo de como o Estado tem um papel meritório para atuar junto não só as suas porque a gente está falando da USP a USP é um órgão do Estado então veja o Estado preferindo o Estado para melhorar a sua eficiência eu acho que eu acredito que a máquina estatal a burocracia estatal ela pode ser muito aprimorada com instrumentos de performance dessa burocracia inclusive porque não a gente tem isso na USP a gente tem os professores são 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 periodicamente examinados pela CERT e a gente tem de ter isso em outros órgãos do Estado né então é só essa complementação que eu faria a brilhante explanação do professor Diogo é isso perfeito Eduardo obrigado é aprimorar a atuação do Estado é isso aí perfeito bom como eu tinha conversado com vocês antes de começar o programa obviamente a gente não ia esgotar o assunto aqui é um assunto rico benço amazônico como colocou Eduardo com medo de sua explanação mas acho que nós fizemos nosso papel acho que demos uma grande contribuição aqui nessa discussão eu queria agradecer muitíssimo ao jornalista Luiz Roberto Serrano que dividiu a bancada comigo ao professor Diogo Rosenthal Curtinho professor de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da USP ao professor Eduardo Franco Luzinho professor da Faculdade de Economia Administração e Contabilidade da USP a FEA e a você esteve conosco até agora professores professor Eduardo professor Diogo muito obrigado pela participação dos senhores foi excelente obrigado gente prazer prazer estar com vocês a gente que agradece muito obrigado valeu muito obrigado obrigado a vocês obrigado Serrano obrigado a você o diálogo vai ficando por aqui até a próxima tenha um ótimo final de semana diálogos na USP os temas da atualidade apresentação Marcelo Rollenberg e aí o